Nimbus, hein? Brincando com nuvens! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três... Dois... Um... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? E aquela nuvem não parece um... Gatinho! Gatinho? Não, parece um carro! É... Desculpe, eu me distraí! E aquela lá? O que parece? Que pão! Ô, Magali! Pare de pensar em comida! Eu estou falando de nuvens! Nuvens? Ah! Agora é a sua vez, Denise! Com o que se parece aquela outra? Denise? Eu estou falando com você! Hã? Eu... Assim não dá! Se continuarem assim, não brinco mais de adivinhar com vocês! Tá bem! E aquela? Parece com o quê? Ei! Esperem! Aonde vão? Voltem aqui! Meu mais recente olho roxo... tá quase sarando! Isso significa que hoje eu tenho que tomar muito cuidado com o cebolinha! Toda vez que eu tô quase bom, ele inventa outro plano contra a Mônica e Pimba! A gente apanha de novo! Tenho que evitar isso! Não, não, não e não! Ué, ele não veio atrás de mim? Será que está tudo bem com ele? Cascão? Não! Não! Mas eu não falei nada! Mas vai falar pra eu entrar num plano seu! A resposta é não! Plano? Ai, você não sabe de nada! Acabalam-se os planos, Cascão! Tudo acabou! Por quê? A Mônica mudou de vizinhança? Não! Minha cabeça ficou vazia! Como ficou? Ela sempre foi! Vazia de planos, seu bobão! Por mais que eu pense, não consigo bolar um planinho micho louca contra a Mônica! Acho que eu andei abusando! Mas isso é ótimo! Incrível! Maravilhoso! Quero dizer, agora você pode se dedicar às coisas menos perigosas! O que você precisa é de umas férias, longe de tudo que possa lembrar planos! E o ministro afirma que o plano econômico tem dado certo até aqui! É, melhor irmos pra lá! Pois é, Douglas! Duas retas paralelas jamais se unem no plano! Já sei! Vamos pro campinho! Lá é mais sossegado! Olha, filho! Que lindo aeroplano! Não se preocupe, Cascão! Essas coisas não vão me inspirar! Minha caleia de criador de planos infalíveis chegou ao fim! Oi, meninos! O que estão tramando aí? Nada, Mônica! Nada mesmo! Tem certeza? Já faz uns três dias desde o último plano! É hora de vocês aprontarem de novo! Desta vez não! O Cebolinha tá de cabeça oca! Vazia! É o fim dos planos! Nossa! Como isso foi acontecer? Bom, ele já não tinha muito cérebro! Foi gastar demais? Bom, eu me sinto aliviada! E eu, então? Mas também preocupada! O Cebolinha parece tão abatido! Não é nada, Mônica! Eu só perdi a alegria de viver! Olha! Olha, Cebolinha! Tem outras coisas na vida, além de bolar planos! Eu sei! Mas se eu pudesse bolar um só, o último, só pra me despedir! Cebolinha! Cebolinha! Eu deixo você segurar meu coelhinho um pouco! Quem sabe isso te dá inspiração? Obrigado! Não! Não! Não tá adiantando! Será que eu podia dar um nó nele? É! Claro! Se isso ajudar... Nada! Deixa pra lá, Mônica! É o meu fim mesmo! Não fala assim, Cebolinha! Olha! Por que não diz uns desaforos pra mim? Isso costuma ajudar! Eu... Posso mesmo? Claro! Vai em frente! Tá bem! Bobona! Bobona! Detuxa! Gol do chá! E... E aí? Melhorou? Não! Quem sabe se eu escrever... Mônica Bobona! Me... Melhorou? Que nada! Estou acabado! A menos que... Que? Não! Isso você não falia por mim! Não faria o quê? Fala! Olha, Mônica! Você já foi muito legal! Isso seria pedir demais a você! Esquece, tá? Cebolinha! Não duvide nunca da minha capacidade de ajudar um amigo! Pode falar! O que é? Bom... Já que insiste... Eu estava pensando... Me ajudaria muito se você assinasse um papel dizendo que eu sou o novo dono da lua! O que? O que é? Lalo! Seria só pra eu segurar por uns segundos! Pra reflescar minhas ideias! Depois você poderia lasgar! Mas se você não quiser... Eu entendo... Não, não! Ah... Tudo bem! Eu vou buscar o papel e a caneta! Puxa, Cebolinha! Você acha mesmo que isso vai ajudá-lo? Cebolinha! Tô falando com você! Eu vou buscar o papel e a caneta! Eu vou buscar o papel e a caneta! Eu vou buscar o papel e a caneta! Peraí! Agora tô entendendo tudo! Você não estava esgotado coisa nenhuma, né? Isso foi um plano! E você me fez entrar sem perceber! Quieto, Cascão! Quieto, nada! Não é justo! É tudo mais um plano e você nem me contou! E mesmo assim você entregou! Eu devia saber! O famoso Saki, o infalível Tom e o inevitável Puff! Nunca mais acredito em vocês! Nem eu acredito em você! Não faz mal! Ui! O que importa é que já estou bolando mais cem novos planos flasquinhos! Cascão! Outra vez de olho roxo? Quer passar um remédio? Não, mãe! Deixa eu estar sozinho! Quem sabe assim eu demoro mais pra apanhar de novo! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Cicare do vídeo roxo! Tchau! 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 Obrigado.